Oi gente linda! Hoje a gente vai conversar sobre o Adapaleno. Eu já uso ele há um tempo e eu quero compartilhar com vocês quais são as minhas experiências e as minhas opiniões sobre esse produto. Primeira situation, o Adapaleno é a mesma coisa que o Adacne, só que o Adapaleno é o genérico, é o Tabajara. Tabajara não, né? O genérico é muito bom, a gente sabe disso. Mas ele custa muito mais barato que o Adacne. Enquanto o Adacne custa cerca de R$38,00, este custa cerca de R$18,00. E o Adapaleno também é muito semelhante ao Belpele, só que o que muda entre o Adapaleno e o Belpele é a concentração do produto. Este tem 1mg por grama e o Belpele tem 3mg por grama. Vamos começar dizendo que este produto é um ácido com características biológicas semelhantes ao ácido retinóico. O que o ácido retinóico é? Eu sei que tu sabe o que o ácido retinóico é, o que ele faz com a nossa pele? Ele é renovador, ele tem o poder de renovar as células. Então, podemos dizer que o Adapaleno é um ácido retinóico mais suave, menos agressivo. E ele tem a capacidade de remover os cravos, os chatinhos cravos e também de prevenir os próximos. E também tem uma certa capacidade de desinflamar as espinhas. Vai bem para quem tem acne de grau 1, que é aquela que só tem cravos, que a gente chama de acne comedogênica. E vai bem também para quem tem a acne grau 2, que é aquela que tem comedões e algumas pápulas. As pápulas são as espinhas internas, tá gente? Como eu falei para vocês no início do vídeo, o Belpele e o Adapaleno são feitos da mesma coisa, só muda a concentração. Eu já usei o Belpele antes de usar o Adapaleno na concentração mais baixa e o Belpele sensibilizou muito a minha pele. Eu podia usar o Belpele assim uma vez por semana, porque outro dia a minha cara estava quase em carne viva. Já o Belpele, já o Belpele não, já o Adapaleno, eu consigo usar até quatro dias consecutivos. Eu noto que a partir do quinto dia que eu uso consecutivo, a minha pele começa a sensibilizar. Eu começo a sentir ardor no lavar o rosto, passar o creme, o filtro solar. Então, o máximo que a minha pele aguentou em dias consecutivos deste aqui, foi quatro dias. Mas claro que eu não faço uso consecutivo dele, foi só um teste, né? Eu gosto muito de usar ele duas a três vezes por semana no máximo, em dias alternados. Hoje eu estou usando ele duas vezes por semana e estou notando bons resultados. Eu passo ele de noite e de manhã eu lavo com sabonete e eu sinto a pele muito mais lisa, mais limpa e as espinhas internas que às vezes aparecem um pouco mais desinflamadas. Mas é um pouco, tá gente? Não é um milagre da manhã assim, tu acordou diva. O que eu posso mais destacar é que quando eu acordo de manhã eu sinto a pele lisa. E também percebo que ao longo do uso, ao longo do tempo, os cravos diminuem muito, muito. É absurdo como diminui. É quase uma limpeza de pele química. Se tu já usou a Dapaleno, a Dacne, Belpele, escreve aqui nos comentários como foi a tua experiência, como que tu tá usando, pra gente compartilhar informações, tá? Se tu gostou do vídeo, dá aquela dedadinha, joinha, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e também nas outras redes aqui embaixo tem mais e mais conteúdo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!